Fala, embolados, tudo tranquilo? Antes de começar o vídeo, deixa o like, compartilha seus trabalhos, se inscreve no canal, assim se confere os destaques dos principais jogos do Brasileirão, e comenta embaixo também o que achou do vídeo, assim a gente continua evoluindo a qualidade do nosso canal. Então, fiquem com o vídeo. Pio de letra, o árbitro atrapalhou a marcação do Gerson, desce o Bragantino, já recupera. Ali debaixo da chuteira, já vem o Bragantino rápido. Se o Flamengo é líder em posse de bola, o Bragantino como estilo tem mais a aceleração para chegar ao gol rapidinho. Prefere o arremesso curto, sai jogando com o Claudinho. Calma, João. Isso, vamos, isso. Claudinho contra o João. Dois jogadores na barreira, está distante. Claudinho bateu no gol. Que bola perigosa, porque ela... Isso, o Gerson divide, cai no Ítalo, volta para o Elinho, bola do Bragantino. Claudinho levantou a cabeça, cruzou na área, Gustavo Henrique... Aderlan. Claudinho, marcação dobrada, ele fez a infiltração, bom passo para o gol. Parece ser a última bola do primeiro tempo. Bateu sobre o travessão, sem direção. É só tiro de meta. Dar ou remarcar algo que, num primeiro momento, ele não viu, ele não deu? Acredito que sim, Guga, porque ele teve o lance na sua frente, tanto que demora para... E olha o Cleiton e o Edmar, os dois na mesma jogada. Claudinho, na sorte do Bragantino, a bola cai no meio campo, no camisa 10. Mas perdeu a Rascaeta, jura que tirou, pegou sua bola. O jogo está parado, falta para o Bragantino, que tem pressa. Everton Ribeiro desarma, está em jogo. Claudinho se levanta, fica com ela. Dá a saída. De lado demais, em tempos distintos, apesar dos bons resultados recentes. Ramírez, dá para o Elinho. Se arma o Bragantino. Claudinho, penteia contra o Gerson. Isla, bate Raul para roubar. Líder em desarmes na equipe do Bragantino no campeonato. Desarma mais uma, Raul. São prometida até o final, uma embragança. Ninguém afina. Claudinho tenta, por elevação. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos na opinião da nossa comentarista. Arthur, dá para o Claudinho. Caiu no artilheiro do campeonato, na grande área. Recolhe os braços. Arthur, desce o batalhão do Bragantino. Arthur, levanta a cabeça, faz a inversão. Caiu no Claudinho, o pé cai outro. Para bater. Do gol. Sobre o travessão. Do gol. Agora eu vou responder. Dez de 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 de. Transcrição e Legendas Pedro Negri